Pois é, vai acontecer neste final de semana mais uma edição do Vem Pro Parque aqui em Alto Araguaia evento que já está se tornando tradição e a secretária vai reforçar agora o convite para a população participar, não é isso? É isso mesmo, queremos então convidar toda a população de Alto Araguaia, assim como nossos municípios vizinhos para estar prestigiando conosco aí o Vem Pro Parque, a oitava edição, é o primeiro evento aí de 2019 terá várias atrações, então quero convidar toda a população para estar participando com a gente aí dia 3 na sexta-feira a partir das 18 horas, onde teremos aí atrações como a Dila, a Dila Fernandes estará abrindo o evento e teremos também a participação do Ouro Branco, moda de viola, então convido a toda a população para estar presente para estar ali prestigiando a culinária do nosso município, né? Então eu aguardo a todos, teremos aí várias culinárias do nosso município, algumas novidades para a população então eu convido para estar indo lá prestigiar e nós também queremos pedir a colaboração da população, não é obrigatório, a entrada é franca, é aberta só que aqueles que puderem realizar a doação de 1 kg de alimento não perecível a equipe do social vai estar lá para poder realizar o recolhimento desses alimentos lembrando, não é obrigatório, né? leva aqueles que têm, aqueles que se sentirem de realizar essa doação onde esses alimentos serão revertidos para as famílias carentes do nosso município que os alimentos serão revertidos para as famílias que eles se sentirem de realizar essa doação